Constatando que ali não era mala direta não endereçada, nós vamos ter que investigar o que ele fez daquilo, é óbvio. Então vai haver apuração, não vai haver apuração, não vai haver apuração, não vai haver apuração. Olha, se esse carteiro aí, identificar o carteiro, já que está ali, se está identificado o carteiro, o nosso departamento de segurança empresarial procurou identificar o carteiro, e se ele a essa altura já está identificado, vai ver a rota dele e vai ver se ele fez o que está certo. É isso, é óbvio que vai ser feito, isso vai ser feito. Ver se esse rapaz tendo ele em carteiro, que parece que é, será feito. Olha, ele fez a rota certa, ele cumpriu o seu papel? Sim, acabou a história. Os indicados dizem que há inclusive um constrangimento interno, porque eles estão sendo obrigados a distribuir esse material de campanha. O carteiro, ele é contratado para distribuir objetos que são enviados através dos correios. Então não há constrangimento, se o carteiro não quer distribuir alguma coisa, é porque não quer ser mais carteiro. A reunião na qual o senhor participou do vídeo aconteceu na quinta-feira, em Belo Horizonte. E o senhor também participou de uma caminhada da presidente Dilma no dia 13 de setembro em Campinas. Era um estábulo. Eu queria saber se existia alguma agenda do senhor institucional enquanto presidente dos correios. Em Belo Horizonte, quinta-feira atrás, eu tive agenda institucional, né, diretoria regional de Minas Gerais. E à noite, eu estive presente nessa plenária, participando desse evento no comitê central do candidato Fernando Pimentel e da candidata à reeleição, a presença Dilma Busser. Estava presente, sim, nessa caminhada, com sábado pela manhã. São panfletos, da mesma forma que a gente vê panfletagem no dia a dia. Não existe qualquer tipo, pela filmagem, de identificação dos correios. Existe algum tipo, e vocês vão verificar se era sem chancela, enfim, quando é sem chancela não existe qualquer tipo de identificação dos correios? Às vezes acontece de ter sem chancela. Isso tem que vir com uma chancela, e se os correios autorizados, etc., está o CNPJ na candidatura. Às vezes a candidatura entrega sem a chancela ou sem o CNPJ. Isso, na norma, prevê o seguinte, quando ocorrer isso, precisa de uma autorização especial e precisa de um acompanhamento especial do seu tratamento. E é isso que nós realizamos.